Preto, velho, quando canta, tá rezando. 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 Preto, velho, quando dança, tá rezando Preto, velho, quando dança, tá julgando Preto, velho, africano Preto, velho, africano No tempo do cativeiro No tempo do cativeiro E tá sempre trabalhando E tá sempre trabalhando Hoje é o povo do terreiro Hoje é o povo do terreiro Preto, velho, quando dança, tá rezando Oh, 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 oh Preto, velho, quando dança, tá rezando Oh, 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 oh Preto, velho, africano Preto, velho, africano No tempo do cativeiro No tempo do cativeiro E tá sempre trabalhando E tá sempre trabalhando Hoje é o povo do terreiro Hoje é o povo do terreiro Preto, velho, quando dança, tá rezando Oh, oh, oh Preto, velho, quando dança, tá julgando Preto, velho, quando dança, tá rezando Preto, velho, quando dança, tá rezando Oh, oh, oh Preto, velho, quando dança, tá rezando Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Vai, minha filha Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Vai, minha filha Quem é filho de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama o povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai Prima Ponto, Prima Ponto, com seu Pai Pai Prima Ponto, Prima Ponto, com seu Pai Vem, Daruanda, vem Vem, Daruanda, vem Vem, 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 Daruanda Vem É bem, é bem, é bem, é bem, Daruanda Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando bem, com uma leve vem, Daruanda vem É bem, é bem, é bem, é bem, Daruanda vem Minha mãe vem, lá de longe vem, cantando bem, com uma leve vem, Daruanda vem É bem, é bem, é bem, Daruanda vem, é bem, Daruanda vem Minha mãe vem, Daruanda vem, lá de longe vem, cantando bem, com uma leve vem, Daruanda vem É bem, é bem, é bem, é bem, Daruanda vem É bem, é bem, é bem, Daruanda vem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Macumba Mucamba que dança com o pai a lua Vem cá, mucamba, macumba Olha, não tomba murcamba Vem cá, mucamba, macumba Mucamba que dança com pai a lua 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 Pegamos, clama, macumba Pegamos, clama, macumba Pegamos, clama, macumba Pegamos, clama, macumba Pegamos, clama Eu sou Dom Miguel Minha gente Eu sou Dom Miguel Minha gente Eu sou É muito Impertinente Eu sou É muito Impertinente Como é minha Nome Quem é de um banda Oi, quem é tua paz Oi, quem bota a demanda É tão Nome Como é minha Nome Oi, quem é de um banda Oi, quem é sua paz Oi, quem bota a demanda É tão Nome É tão É tão É tão É tão É tão Oi, quem é de um banda Oi, quem é sua paz Oi, quem bota a demanda É tão É tão É tão É da Liga, oi, quem é de Umbanda, oi, quem é sua pai, oi, quem bota demanda. É da Liga, oi, quem é minha mãe, oi, quem é de Umbanda, oi, quem é sua pai, oi, quem bota demanda. oi, quem é de um panda, oi, quem é sua pai, oi, quem bota demanda, oi, quem é sua pai. É, João, se quer.